Até que a vida mudou, e Deus me abençoou, o moleque que sonhou O sininho, que tem uma galera que não tá ativado o sininho aí, não tá recebendo notificação dos vídeos, tá ligado? Então vamos assinar o sininho aí, e compartilhar pra geral, trazer a galera pra dar um rolê aí de Voyageiro 835, raridade aí pra vocês aí mesmo Firmeza, galera? Então vamos mostrar um painelzinho aqui pra vocês, como que ficou, depois que eu coloquei o Contagiro Pra quem acompanhou desde o começo sabe como que foi difícil conquistar cada coisa que tá aqui no Voyage, né, velho? E isso aqui, a primeira coisa que eu sonhei foi, tipo, o carro tá desse jeito hoje, né? A roda, os bancos, o volante, o Contagiro, o motor, a afiação, os bagulho, tá ligado? E é de pouco em pouco que a gente conquista, não pode desistir do sonho nunca, tá ligado? E eu sou prova disso, que quando você sonha, corre atrás e você conquista tudo o que você quiser mesmo E é isso aí, mano, vamos mostrar aqui pra vocês Então, velho, vocês lembram aí que eu sonhei com o volante da Saverosurf também? Sonhei com o volante há muito tempo, né, velho? Esse volantinho aqui foi sonhado, mano, conquistamos, né, velho? Porque eu tava com aquele volante originalzão lá do Voyage Aí, tipo, a gente foi, sonhou, conquistou Mas demorou demais pra gente conquistar isso aqui, ó, demorou demais mesmo Acho que foi uns dois anos Tipo assim, o volante não é tão caro, só que nunca sobrava dinheiro, tá ligado? Sempre tinha conta pra pagar, ajudar em casa, tá ligado? Então não sobrava, velho E foi difícil conquistar cada coisa que tem aqui Ainda mais o Contagiro ali, ó, o Contagiro também Que é bonito demais Muitos já viram aí, vê nos carros vlog aí, quem assiste Ficou desse jeito Aí temos o suporte de celular aqui que a gente às vezes grava uns vlogs A gente até coloca GoPro aqui também A gente faz umas gambiarra e coloca GoPro aqui também, tá ligado? Aí tem o adesivo aqui também, ó, que a gente colou aqui o adesivo da GoPro Ficou bem estiloso, velho, eu achei que ia ficar da hora colar ele aqui Curti demais também O painelzinho tá assim, velho, tá ligado? Tá bem chave O que vocês acham? O painelzinho do Voyager ali, ó Símbolo da Volks aqui, velho Esse símbolo aqui é chave demais, né, velho? Nossa, pessoal, esse dia eu vi uma roda de um moleque que postou uma foto no Face lá Com tipo uma roda dessa aqui, tá ligado? Com o símbolo da Volks, mano Na roda, a roda era o símbolo da Volks, mano Nossa, muito chave E é isso aí, galera E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, galera Já vamos deixando o like A gente fez um vídeo curto aí Porque tem um monte de pessoal aí perguntando Como que tava o painel do meu carro Queria ver certinho Porque eu coloquei o contagiro, colei o adesivo Fiz as coisas, mas nunca parei pra mostrar mesmo o painel Então eu tô mostrando aí Espero que vocês gostem Esse é o painelzinho que vocês vão me acompanhar sempre aí Nas avenidas, nas pistas, tá ligado? Dos carros vlog E é isso aí, mano Vamos deixando o like Agradeço de coração cada um aí que tão aí Fortalecendo a gente na caminhada Obrigado mesmo de coração, galera Tamo junto Tchau Tchau